A respeito da questão das matrículas que começam aí na rede estadual de ensino, a partir de hoje, nós vamos conversar novamente com a Fabiane Pazza, que vai trazer detalhes a respeito de como é que vai funcionar e até quando que vai essa questão da matrícula, Fabiane. Rogério, os pais têm até sexta-feira para procurar a unidade de ensino onde eles têm interesse em matricular os filhos. Lembrando que, segundo a orientação do Estado, o critério de escolha deve ser por zoneamento. Optando pela escola que for mais perto da casa do aluno ou mais perto do local de trabalho dos responsáveis legais. Em todo o Estado, essa matrícula é feita presencialmente, levando os documentos diretamente na unidade de ensino. Diferentemente aqui da Grande Florianópolis, onde a exceção é porque tem uma matrícula online. Quem tem interesse em conseguir o ingresso em uma das 109 escolas da Grande Florianópolis deve fazer uma pré-matrícula pela internet para garantir essa vaga e levar presencialmente os documentos até a escola preterida até o dia 28 de novembro, portanto, até quinta-feira. Essa exceção é apenas para as escolas da Grande Florianópolis. Nas demais escolas do Estado, os pais devem procurar diretamente a unidade de ensino. Lembrando que é preciso levar aí uma lista de documentos muito importante que deve estar bem checada antes do pai ou a mãe ir para a escola para não ter problemas. Essa lista de documentos conta com certidão de nascimento, carteira de identidade, o atestado de frequência referente ao ano de 2018, também uma foto 3x4, uma fotocópia do CPF dos pais ou dos responsáveis e também um documento super importante é a carteirinha de vacinação, claro, em dia. A gente lembra também que grandes escolas estaduais, como o Instituto Estadual de Educação, de onde a gente fala ao vivo, vão ter sorteio. Aqui na Grande Florianópolis, são seis escolas que vão ter sorteio de vagas devido à grande procura. Então, o Instituto Estadual de Educação é uma delas, o pessoal vai fazer um sorteio das vagas. Para quem tem interesse em matricular uma dessas escolas que tem grande procura, a orientação do Estado é faz a pré-matrícula nessa escola, onde vai acontecer o sorteio, mas procura também outra unidade para garantir a vaga, caso o aluno não seja sorteado. Então, reforçando os dados, começa hoje, vai até sexta-feira, mas, bom, não deixar para a última hora para procurar a unidade de ensino e garantir uma vaga para novos alunos em 2019. Lembrando que a expectativa é de mais de 100 mil novos alunos matriculados na rede estadual para o ano letivo do ano que vem.